Olá, vocês dois, como é que você tá? Oi, menina. Ô, Frida, pra que essa nervosia? Por que você não fica igual o seu irmão aí, em paz, um pouquinho, hã? Vem, Frida. Vem cá, pai. Vem cá, cara. Por que é que você não fica assim? Qual o seu irmão, em paz? Claro que é de boa, né, meu filho? Frida nessa nervosia aí. Né, Frida? Nossa, esses dois tão rãzinhos hoje, hein? O que que é? Tempo chuvoso? Tá bom. Passar a mão, você deixa. Passar a mão. E vocês daí, né? Todo mundo na torcida pra que eles fiquem calmos, né, meninada? É a chuva. Tá todo mundo, assim, bem entediado de ficar parado aí, né? Platéia. Qualquer coisa que vai fazer aqui, tem essa platéia em volta. E chuva, e chuva. É, menina, e chuva, muita chuva, pai. É muita chuva, pai. Deixa eu passar a mão, calma, pai. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Tá bom, não vou parar. É. Vou parar. Só carinho, ó, pouquinho. Vou parar.